oi 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 os bigodeirinho aí o caripe de ouvir os bigode tá aí galera pestinha que eu cantando com força de indicar tá cantando mais com cacau do mais que cacau mas como é difícil tá para fora mal ele canta lá de fora a caixa cantando ali galera isso aqui eu adquiri ele passou mais de três meses sem cantar se eu me enrependo aí de hoje já tá gordo se eu me enrependo aí meio doido aí parou de cantar parou não ficou sem cantar já começou a cantar um tempo desse ele tava amarelado olha o cacau cheia botei o pano nessa galo dele porque ele fica na sala na casa aí eu não gosto muito não né derramar na sala aí canais tá aí ó cantando bem né mas o inverno já passou né eu acho que ele não vai cantar não eu acho né botei o nome dele já esqueci né o cacau cheia danado o cacau cheia dá um solzinho aí eu boto a banheira pra ele aqui mas a gente tá se vindo tanto não tá se prendendo como tava ofendo porque eu dava banheira com a com o rifador né pra ele ficar bem assentadinho que ele toma banho e não pula dentro ele tipo se deita né se apoiar a cabeça meio de água e bicho a coia ele não pula dentro mesmo não da banheira não aí aquele ali também toma banho eu fiz o mesmo macete botei a banheira do lado do bebedouro alta mas não sei se ele tomou banho eu tava tomando água só ele tomando banho sozinho bom desse e aí e aí e aí o país aí ela topa aí galera o caralho aí o galo capim ali ó e aí o que você é o teu nome dele esqueci galera e tem vídeo dele aí no canal com o nome dele então não tá ficando nesse danado esqueci eu não faço o vídeo E aí 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 aqui outro bigode outro bigode que não tem costume de andar galera o costume de andar de nada E aí Tem que basicamente fazer igual fazer o o azul mufasa basicamente a mesma coisa E aí E aí se ele for dar bom no inverno e parecer fêmea ele estoura o frio sei lá E aí Nossa hoje eu acho que tem no início que eu não tenho aqui a soltar olha que eu quero assistir aqui ó E aí 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 o e aí e aí e aí ó E aí, cacaxi, velho. Próximo mês de setembro. E aí, próximo ano, aí a temporada já aparecer pelo menos uns bichinhos, né? E aí, esse ano foi boninho, velho. Vocês veem, ó, em agosto do verde ainda. Não apareceu um benito de um bigode, não. Não é assim, né, velho, né? Só vem quando Deus quer, né? E aí, olha só, mochar os campinas voceis, né? Ô, são campinas soito, ó. Mochar os bigode a voceis. Aquilo ali não canta, não. Cada menino de casa. Não é só de ser pegado. Olha aqui no mar, não tem costume, né? É assim mesmo. Agora a gente se acostuma, né, velho. Show. Mão blanca, cachecinha, né, bufenta. Pestinha. Mãe. 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 Obrigado.